Seu Vino Rec, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. 2018 é o ano, é um ano histórico, onde a luta de classes está a pleno. A luta de projetos, a luta pela democracia. Por isso, ninguém pode faltar dia 24 de janeiro em Porto Alegre. 22, 23, 24 de janeiro em defesa da democracia, pela soberania das nações e em defesa dos direitos dos trabalhadores, para Lula poder ter o direito a ser candidato. Dia 24, todo mundo em Porto Alegre.